A quarta realidade e última é a realidade de Eliseu. Tivemos o Namã, fora da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos o Geazi, dentro da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos a menina escrava, a Elita, fora da igreja, não porque queria, fora, mas sabia se relacionar com Deus. Mas nós temos aqui o Eliseu, é a pessoa que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus. Eliseu é um homem cheio de Deus. E quais são as características que a gente vê em Eliseu nesse texto? Primeiro, desprendimento. Namã fala, tem aqui ouro, muito ouro, tem aqui prata, muita prata, tem aqui roupas, roupas caras. Ele fala, pega tudo o teu e pode levar. Deus fez, a honra é para ele. A glória é para ele, eu só fui um instrumento. Obrigado, Senhor, por participar do que o Senhor quis fazer. Eu não cobro para fazer. Eu não cobro para ser instrumento. Eu pago para ser, se preciso for. E eu pago com a minha vida, com o meu sacrifício. Porque o que me move não é dinheiro. É o meu amor a Deus. É isso que Eliseu está falando. Desprendido, desprendido. Desprendido é aquela pessoa que fala assim, eu tenho lá na minha conta 300 mil reais. Eu vou dar 50 mil, pobre de Deus, para a creche. Vou dar. Aí alguém fala assim, mas por que você vai dar? Vai fazer falta quando você for se aposentar. Ei, querido, conforme o que te aconteça, todo o dinheiro que você guarda não é suficiente. Você está dependendo da sua economia? Não estou falando para você não economizar, não. Pode economizar, não tem problema, não. Só estou dizendo que você está dependendo da sua economia para fazer o seu futuro? Você não sabe ainda o que é futuro. Quem segura a tua onda é Deus. Se não for Deus, todo o dinheiro do mundo não segura a tua onda. Para com isso. Para com isso. Eu vi agora a reportagem, um empresário rico, casado com uma moça que era apresentadora de televisão. 56 anos. O cara morreu de Covid. A mulher pegou, o filho pegou, ele pegou. Ele morreu. 56 anos. O cara é novo. Se alimenta bem, empresário. Dinheiro para comprar o remédio que quer, o suplemento que quiser, para ter personal, para ir na academia, para fazer o que quiser. Gente, pelo amor de Deus. Desprendimento. O que você tem de mais barato que você pode dar para Deus é o seu dinheiro, pelo amor de Deus. Segunda característica do homem que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus. Autoridade espiritual. Ele fala para Naman. Naman, vai lá no Rio Jordão, mergulha outra vez, vai ser curado. Já imaginou se a cura não vem? Que vergonha, hein? Mas por que ele falou isso? Por quê? Porque ele não falava da boca. Ele não falava da decoreba. Ele não falava do que ele ouvia nessas gritarias de culto, que muitas vezes tem mais gritaria do que poder. Não. Ele falava o que ele ouvia de Deus. Ele é antenado com Deus. Ele tem vida com Deus. Ele vê menos televisão. Ele vê menos WhatsApp. Ele vê menos Instagram. Ele vê mais Deus. E porque ele vê Deus, ele tem intimidade. Porque tem intimidade, ele ouve. Ele percebe. Ele se conecta. Ele fala, ó. Vai lá no Rio Jordão, mergulha sete vezes. Volta aqui, limpinho. Autoridade espiritual. Tem uma terceira característica de quem está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus. Visão espiritual. Visão. Quando Geazi chega, Geazi fala, eu fui só dar uma voltinha, não fui lugar nenhum, não. Sabe o que que ele fala pra Geazi? Fala assim. Pensa que em espírito eu não te acompanhei. Pensa que em espírito eu não percebi que você estava fazendo. Você foi atrás do Namã e do dinheiro dele. Você foi dar um péssimo exemplo. O Namã ia chegar na terra dele falando que pagou pela promessa. E eu queria que ele chegasse lá dizendo, fui lá e de graça recebi o milagre do Deus de Israel. Eu queria que ele testemunhasse, você atrapalhou tudo, seu sem vergonha. Agora tem uma coisa importante que eu preciso te falar aqui. É que o Geazi, ele jogou fora uma oportunidade incrível. Por quê? Porque Eliseu, quando Elias, o seu antecessor, estava pra morrer, o Elias perguntou pra Eliseu, o que que você quer? Ele falou assim, eu quero porção dobrada da unção de Deus que está sobre a tua vida. E se você pegar os milagres feitos através de Elias, Eliseu fez o dobro. Faltava um milagre só pra ser o dobro. Aí um dia um cara caiu na cova onde estavam os ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. E aí o relato de milagres agora virou o dobro do relato dos milagres na vida de Elias. Pois bem, Elias é o cara que subiu ao céu no redemoino. É um cara que não viu a morte. Eliseu tinha um som dobrada da unção de Elias. Se Geazi fosse fiel, receberia a unção quadruplicada da unção de Elias. Olha que desgraça que o cara fez. Por causa de quê? De dinheiro. Olha quanta coisa que você pode não ter na sua vida por causa de dinheiro. Por causa de mentira. Por causa de pecado. Como é que eu posso sair do caminho de Namã pro caminho de Eliseu? Primeiro, obedeça a Deus ainda que sem entender. Obedeça a Deus. É pra mergulhar no Jordão? Não tô entendendo nada, vou mergulhar. É pra trabalhar na igreja? É pra ser líder de célula? É pra me esforçar? É pra ser discipulado por uma pessoa que eu nem achei que ela era tão legal assim? Obedeça. Sem entender. Sua liderança tá direcionando. Vai lá, cara. Obedece. A Bíblia diz, obedece. Viva do jeito que a Bíblia diz. Segunda coisa e última. Se você quer sair do caminho de Namã pro caminho de Eliseu, tenha uma vida de louvor a Deus. Uma vida de louvor. O cara acabou de ser curado. Louvou a Deus. Fui até Eliseu e falou. Eliseu, eu quero louvar a Deus. Deixa eu levar uma terra pra eu lembrar dessa terra. E eu vou dizer lá na minha terra. Que não há Deus como Deus de Israel. Ele quer agradecer o nome de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Tenha uma vida de gratidão. Tenha uma vida de exaltação no nome de Deus. Fale bem de Deus o tempo inteiro. Fale bem de Jesus o tempo inteiro. Fale bem do seu pastor o tempo inteiro. Fale bem da sua igreja o tempo inteiro. Fale pras pessoas e pra igreja. É no olho no olho que tem que consertar. Não pro mundo que não entende os problemas que temos porque somos gente. Muita gente vai pro inferno porque você é tão sincero que fala perto de gente despreparada o que você deveria falar no olho de quem você tem alguma dificuldade a tratar. Hoje Deus está te chamando aqui pra uma realidade. Saia daqui um Eliseu. Saia daqui um Eliseu. Gente que está dentro da igreja e que sabe se relacionar com Deus. Não seja um Namã. Fora da igreja e não sabia se relacionar. Não seja um Geazim. Dentro da igreja e não sabe se relacionar. Não seja uma pessoa assim. E não seja como a menina porque ninguém está te levando de escravo. Ela estava fora porque não tinha como estar dentro. Seja um Eliseu. Fique dentro da igreja e saiba se relacionar com Deus. Covem a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar quantas pessoas estão aqui que gostariam de nesse momento começar uma nova vida com Jesus. Quantas pessoas aqui querem começar uma nova vida com Jesus hoje? Querem pedir perdão dos seus pecados. Querem a fé de Eliseu. Querem se relacionar, ter desprendimento, visão espiritual, poder espiritual. Querem bênção nos seus negócios. Querem bênção na sua família. Querem andar no caminho do Senhor em obediência. Você em casa, aí na internet. Quer começar uma nova vida com Deus hoje? Um novo projeto com Deus? Quer viver um sentimento novo com o Senhor? Quer construir com o Senhor? Quer ser guiado por Ele? Ser obediente a Ele? Ei, em casa ou aqui? Repete comigo uma oração. Repete comigo uma oração. Quem quer começar esse novo caminho com Deus hoje? Diga assim, Santo Deus. Eu peço perdão dos meus pecados. E peço que Jesus mude a minha história. Eu quero viver do jeito que a Bíblia diz. Porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus que pode mudar a minha vida. Esse texto não foi lido aqui hoje à toa, não. O Senhor queria mudar a minha vida. E o Senhor conseguiu. Porque eu creio nisso e eu quero que o Senhor faça a obra da minha vida. Eu entrego minha família, meus bens, meus sonhos, tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continuou de cabeça abaixo chorando. Eu queria perguntar, quantas pessoas aqui fizeram essa oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus? Se você fez essa oração comigo, levante bem alto a sua mão e abaixa em seguida. Eu queria orar em seu favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.